Laço do amor, eu quero chá! Eu quero chá, morena velha, eu quero chá! Vamos lá gente, Laço do amor aqui de Mocajuba, que vai ser babado! Laço do amor, eu quero chá, morena velha, eu quero chá! Laço do amor, eu quero chá! Aqueles que verem a história desse livro, nunca esquecerão a viagem de Alice ao São João das Maravilhas. Um lugar onde os balões coloridos enfeitam o céu, a fogueira queima toda a tristeza e desanimo, onde tem brincadeiras e comidas para sabonhar, e a quadrilha Laço do amor encantando todo mundo neste arraiar. Vamos nos aventurar, de mãos dadas e sonhar no São João das Maravilhas. A partir de agora, sob a presidência de Leda Maria, estilista Ossir Neto, coreógrafo Júnior Manzinho. Com vocês e pra vocês, Laço do amor, ano 2022. Se encante com Alice no São João das Maravilhas. Boa noite, senhores e senhoras juradas. Eu, o Edithon Ramos, o seu marcador, o chapeleiro maluco. Senhores jurados, é com muita honra e satisfação que trago para a coda de 2022 o meu traje da linha junina Laço do Amor. Hum, sentir o cheirinho de chá? É isso mesmo. O meu traje é inspirado na hora do chá. Senhores jurados, as nossas fitas e nossos laços, ele vem inspirado no nosso São João. E como vocês já poderam observar, a nossa cor predominante é o rosa, que traz toda a delicadeza e a pureza de nossa história. O nosso colorido traz a alegria de nossas festas juninas. Senhores jurados, a hora do chá. Bora lá, hein? Foca na mapoa de em cima. E vocês vão ver o babado. Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Eu acho que estou crescendo Eu acabei de ver um coerza no paletó É só um sonho Parece que você fugiu assustado de alguma coisa com garras fortes Eu ainda estou sonhando Como você se chama? Alice Alice Tudo que eu quero é acordar logo desse sonho Ótimo Eu levarei você até a chapeleira Isso e nada mais Tem um lugar Fim igual na terra Dizem que para sobreviver Você tem que ser louco como um chapeleira O que por sorte Eu sou Alice É você Você voltou? Alice Alice Ah Alice Com certeza é Alice Eu a reconheceria em qualquer lugar Está atrasada para o chão Alice voltou ao país das maravilhas Eu tive que partir A galinha de copas Estou em um país Estas maravilhas Achei de antirretar o mundo de novo Preciso de um porco Adoro barriga de porco Para os meus pés cansados Para de rir Alguém roubou três das minhas tortas Foi você que roubou? Não, majestade Foi você? Não, majestade Roubou as tortas? Não, majestade Você roubou as minhas tortas? Não, majestade Não, majestade Que nossa massa campeã Pode você acreditar aqui É muito melhor ser temida do que ser amada É muito melhor ser temida do que ser amada É pau, é pedra, é o fim do caminho É o fuit doido, é o fruto de sozinha É o fute doido, é a vida e é o sol É a dor e a morte, é o lação azul É o fute doido, é o maluco É bonito, alegria canicel É o fute doido, é o fute doido É a coluna de fute, não vou dar linda ceia É o fute doido, é o fute doido É o fute doido, é o fute doido É isso aí, vindo! Sobe na tequila! Vindo, vindo! Vindo, vindo, vindo! É isso aí, vindo, vindo, vindo! Vindo, vindo! Vindo, vindo, vindo! Vindo, vindo, vindo! Vindo, vindo! Vindo, 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 vindo! Vindo, vindo, vindo! Vindo, vindo! Vindo, vindo, vindo! Vindo, vindo! Vindo, 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 vindo! 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 Mas que alegria, é bom! É, nação do jornalizado de dom, menino! Minha junina, convida a torcida para viver! Convida ela para dançar! Vamos lá! Aquele com a rosa de salmão que não pode faltar ainda mais, menino! Ela é o quê? É isso aí! Essa é a minha unida! É o fruto do amor! Essa é a minha unida! A manga rosa eu quero com os meus filhos! Lelão maduro, saco de liso lá! Quero ver aquele... Vou fazer o que você pode fazer! Eu quero ver!